Você pode acompanhar no NTSU de ontem uma denúncia contra um funcionário da Prefeitura Municipal que não estaria trabalhando na Secretaria onde estaria lotado. Como você pode ver nas imagens, hoje foi publicado no Diário Oficial do Município a sua exoneração. Porém, o caso chegou até a Câmara de Vereadores. Eu fiz questão de vir aqui pessoalmente procurar a vereadora Daniela Santos, já que nós tentamos contato por telefone e não conseguimos localizar nem a vereadora e nem a sua assessoria. O caso já chegou aqui também na Câmara e outros vereadores também já estão se inteirando do processo até porque um vereador atual, a ex-secretária e agora a vereadora Daniela Santos está envolvida nesse processo. Eu conversei com três vereadores, com o presidente da Câmara, Paulão Trevisan, com o vereador Itamar Luz e também com o vereador do PP, Luiz Paixão. Eu vou ser bem sincero, eu não posso me manifestar porque eu estou sabendo desse assunto exatamente agora de vocês. O que eu posso dizer é o seguinte, eu conheço o seu Obery, uma pessoa que é meu amigo, meu vizinho, foi meu mecânico, é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, trabalhadora, nem sabia que era cargo de confiança da prefeitura. Então eu não posso nem entrar naquela de opinar ou não opinar porque eu não sei o que eles trataram, não sei o que eles conversaram, mas o que eu posso dizer para ti é que eu acho que tem que ver a forma como foi feita essa colocação porque de repente ele pode dizer, não, eu tenho minha oficina, tenho meus maquinários todos aqui para trabalhar, entendeu? E eu faço o serviço que a prefeitura precisar, então a prefeitura leva as máquinas lá porque a gente sabe que o parque, a nossa oficina da prefeitura é uma vergonha. Isso eu tive lá sete meses com o secretário, um soldador, eu tive que arrumar as vezes para levar para soldar lá, não tem, não tinha, pelo menos, talvez agora tenha, né? Então tem muitas coisas assim que não tem ali, de repente pode ter havido um acordo, leva o maquinário na oficina, quando é sido mais pesado, né? E quando for coisa mais leve, de repente faria ali, né? Eu não sei, eu não sei, eu não posso nem opinar, mas eu digo assim, presumo eu que seja isso. Converso com o vereador Luiz Paixão do PP, ex-presidente da Câmara. Vereador, diante da denúncia que foi feita ontem, o senhor como ex-presidente da Casa, conhecendo bem o regimento interno e todos os trâmites aqui da Câmara, se o prefeito for acionado por vereadores, como é que esse processo deve se desenrolar? João, bom dia, um bom dia aos ouvintes e aos telespectadores da TV Cachoeira, mas eu gostaria de dizer primeiramente que eu soube da denúncia ontem à noite, né? Quase no horário que eu estava chegando em casa para dormir e não pude me interar de nada. Estou chegando na Câmara agora, ia conversar com o presidente sobre isso, porque por ter sido presidente, justamente eu sou defensor sempre da questão da mediação, né? Do princípio da ampla defesa, se dá oportunidade que as partes envolvidas ou sejam citadas, né? Sejam todas ouvidas para que o esclarecimento se dê da forma mais cristalina e transparente possível. Então, acho que o presidente tem que fazer isso. Inclusive, agora eu vou sair daqui, né? Para ir no gabinete do presidente ali para ver se ele pode me receber, para saber de fato o que o Poder Legislativo, porque na verdade é o poder que está sendo, vamos dizer, colocado em xeque, né? No momento que tem, segundo denúncia, participação de integrantes do Poder Legislativo. Então, é isso que eu vou fazer. Vou perguntar, cobrar do presidente alguma explicação de qual ação afirmativa que a Câmara vai proceder nesse processo. A Câmara pode instaurar uma CPI contra o prefeito, contra a vereadora, para se apurar esse caso? Olha, eu não sei exatamente qual o princípio que vai ser adotado, né? Nós vamos, inclusive, eu quero sentar com o jurídico da casa, o doutor Fernando, né? Para nós vermos qual a melhor possibilidade. Mas já num passado recente tivemos a oportunidade onde houve problema com o integrante da casa e nós tivemos que ouvi-lo, ouvir as partes interessadas, enfim, do processo, até para não ficar nada maculado, dizer que assim, só se ouviu um lado, não se ouviu o outro. Então, temos que ouvir todo mundo. Eu acho que esse primeiro é o que tem que se fazer. É sentar com serenidade, com tranquilidade e ver o que dá para fazer, mas com o direito da ampla defesa a todos os envolvidos. Vereador, tomou conhecimento da denúncia com relação ao fato do servidor estar trabalhando em casa, veiculada na TV Cachoeira? João, eu já tomei ciência dos fatos, porém, eu ainda não conversei com o nosso presidente Paulão. Inclusive, eu estou esperando a chegada do nosso presidente, né? Para ver quais são as atitudes que o nosso presidente e também que a casa irá tomar a respeito desse assunto. Na sua opinião, é um caso sério? É um caso sério que deve ser, sim, investigado, como vários outros que estiverem passaram aqui por essa casa. E esperamos agora a resposta aí do nosso presidente, Paulão. O fato de um vereador, no caso a vereadora Daniela Santos, estar envolvida nesse caso, ser citada no caso, acaba esbarrando nos outros vereadores e por isso deve ser passado a limpo esse caso aqui na Câmara? Olha, eu acho que é um caso isolado, como eu te disse, deve ser investigado primeiramente antes de julgar, né? Precisamos conversar também com a Daniela, conversar com todos os envolvidos nessa situação.